Feliz Ano Novo, o Estadão Pocket voltou na cruel tentativa de resumir as notícias de política da semana em um minuto. Duas prevaleceram, uma Cristiane Brasil, dois sucessão presidencial. Essa mulher é uma deputada de 80 mil votos do Rio, filha de um ex-deputado cassado e atual presidente do PTB aliado de Temer. Condenado no caso do Mensalão, Roberto Jefferson tenta emplacar a filha no Ministério do Trabalho, mas a Justiça barrou por ela ser uma condenada por violar lei trabalhista. Você sabe quem é Rodrigo Maia, Henrique Meireles, Alckmin, te soa familiar? Pois os três começaram a semana desejando votos de que tudo saia como eles desejam em outubro deste ano. Maia é presidente da Câmara e Meireles ministro da Fazenda. Ambos querem sentar na cadeira. Temer, em entrevista ao Estado, jogou água na fervura de Meireles, enquanto Maia, filho de César, teria mais chance de crescer. Já Alckmin, para Temer, emana segurança e serenidade. Em outra raia, Huck plantou incerteza na TV no domingo. Seu nome estará ou não na urna em outubro? Nem Maia, nem Meireles, nem Temer terminaram a semana bem. Ao rebaixar a nota do Brasil lá fora, a agência de risco alegou que nenhum dos três fez o dever de casa.